Deus não rejeita a oração Vem o nome, meu nome Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar um sofrimento Basta somente se espera Que o que Deus não é Quando Ele sente suas mãos É a hora de vencer Aleluia Simplesmente o nome Aleluia Tá chorando o nome Precisa do nome Tá sofrendo o nome Não importa o nome O Seu louvor e Pai do céu Aleluia Deus vai na frente Abriu o caminho Levando as correntes Tirando os respinhos Olhando a luz Pra continuo Ele abri as costas E ninguém vai pensar Ele trabalha pra que me convive A minha mente De noite a dia Regra as tuas mãos Sua mesa chegou O evangelho dá pra se Tira uma aqui na frente, olha pra mim